Fala pessoal, vejam, desencarnação Para fazer o sinal, utilizaremos as duas mãos, uma nessa posição deitada e a outra saindo de cima dela Dessa maneira, desencarnação Então essa mão deitada seria a pessoa que morreu E aqui seria o espírito no conceito das pessoas de que ele está saindo do corpo para o mundo espiritual Então desencarnação De acordo com o dicionário, a palavra desencarne significa deixar a carne ou passar para o mundo espiritual Se quiser saber o conceito bíblico sobre a morte, deixarei o link na descrição Aprendeu com o vídeo? Quer saber mais? Se inscreva no canal que sempre tem conteúdos deste tipo para você aprender Não deixe de deixar o seu comentário, compartilhar e deixar o seu like É muito importante para o crescimento do canal Até o próximo vídeo!